A aposentadoria rural, aposentadoria de pessoa com deficiência, benefício assistencial, nada muda, continuam como estão na Previdência Social, os benefícios que eu acabei de falar agora. Dúvidas deixadas aqui nos comentários, então portanto eu trago mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui para ajudar, compartilha nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Quer receber os nossos vídeos diariamente? Clica no sininho das notificações. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Hoje é dia 15 de novembro de 2019, já estão valendo as novas regras da Previdência Social, só que algumas pessoas não vão haver modificações. Lembrando sempre, para aquelas pessoas que já recebiam, não tem modificação de forma alguma. Mas mesmo para as pessoas que vão pedir o seu benefício agora, para esses que eu vou falar agora, não houveram mudanças na reforma da Previdência. Trabalhadores rurais e idosos carentes que dependem do benefício assistencial para sobreviver, foram poupados pela reforma promulgada na última terça-feira, dia 12 de novembro de 2019. Hoje é dia 15 de novembro de 2019, sexta-feira, feriado. A aposentadoria de pessoas com deficiência também não passou por alterações. Para esses brasileiros, tudo continua como estava antes de começarem a valer as novas regras da reforma da Previdência. Trabalhadores rurais seguem podendo se aposentar aos 55 anos mulheres e 60 anos homens, com 15 anos de contribuição ao INSS. O benefício é de pelo menos um salário mínimo, R$ 998. A lei 13.846, uma medida provisória que foi transformada em lei em 2019, porém, alterou a forma de comprovação do tempo de contribuição pelos trabalhadores rurais para evitar fraudes atribuídas pelo governo aos sindicatos. Até 31 de dezembro de 2022, basta que os trabalhadores entreguem ao INSS uma autodeclaração de tempo de contribuição que será ratificada pelo órgão mediante apresentação de documentos. Depois disso, haverá um cadastro unificado com informações dos trabalhadores rurais, o que permitirá confrontar informações e conceder os benefícios de forma mais segura, sem fraudes. Os brasileiros que não conseguem contribuir pelo período de 15 anos para a Previdência Social, por sua vez, conseguem ser protegidos pela assistência social. O chamado benefício de prestação continuada, aquele que não tem 13º, o BPC da Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS, é concedido a idosos a partir de 65 anos de idade e pessoas com deficiência, com renda familiar, por pessoa, por cabeça, per capita, de até um quarto de salário mínimo, equivalente hoje a R$ 249,50. Isso não mudou. O valor do BPC também continua sendo um salário mínimo, sem o 13º. O governo chegou a propor alterações na aposentadoria rural e também no benefício de prestação continuada, mas nenhuma delas deu certo no Congresso Nacional, não chegou a vingar. Então, portanto, as mudanças no abono salarial, também uma espécie de 14º salário para trabalhadores da iniciativa privada, chegaram a ser aprovadas na Câmara dos Deputados, mas também foram rejeitadas pelo Senado Federal. Portanto, o benefício, o novo valor de um salário mínimo, continua a ser pago aos trabalhadores com remuneração de até dois salários mínimos, R$ 1.996,00 em 2019, dois salários mínimos. O governo queria restringir o pagamento do benefício a quem ganha um salário mínimo apenas. Os deputados ampliaram o limite para R$ 1.364,43, mas a mudança acabou sendo derrubada pelo plenário do Senado. Um item que nós falamos, portanto, aposentados rurais, agora vamos falar para as pessoas, falamos também do BPC, não mudou, vamos falar para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são a única classe de trabalhadores que ainda podem pedir a aposentadoria sem cumprir a idade mínima. As regras da Lei Complementar 142 de 2013 continuam valendo. De acordo com essa lei, a depender do grau de deficiência, o trabalhador pode se aposentar ao cumprir 25 anos, 29 ou 33 anos de contribuição, no caso dos homens, e 20 anos, 24 ou 20 anos de contribuição, no caso das mulheres. O grau de deficiência é atestado por perícia médica feita pelo INSS. Os trabalhadores com deficiência ainda têm a opção de se aposentar com 15 anos de contribuição, 60 anos de idade os homens e 55 anos de idade as mulheres, independente do grau de deficiência. Só para finalizar, então, portanto, não houveram modificações para os trabalhadores rurais, continua 60 anos homens, 55 anos mulheres, 15 anos de contribuição para o INSS, não houveram modificações no BPC Loas, ainda é um quarto de salário mínimo para ter acesso, tanto idosos quanto pessoas com deficiência de qualquer idade, idosos a partir dos 65 anos, não mudou, e para as pessoas com deficiência não houveram modificações. As pessoas que trabalham para o INSS com deficiência, têm que cumprir 25, 29 ou 33 anos, no caso dos homens, 20, 24 ou 28 anos de contribuição às mulheres, dependendo do grau de deficiência que é atestado através da perícia médica do INSS, esses trabalhadores ainda podem optar por aposentadorias com 15 anos de contribuição e idades reduzidas, 60 anos homens, 55 anos mulheres. Nesse caso, independente do seu grau de deficiência, não mudou, então, portanto, para essas pessoas que eu citei. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Hoje é dia 15 de novembro de 2019, feriado. Estou aqui trazendo umas dúvidas para as pessoas que não tiveram alterações na nova previdência. Depois eu volto a falar sobre esse assunto, prometo, com mais detalhes. Aqui é só para as pessoas que estão com dúvidas e deixando nos comentários desse canal. Não é inscrito? Já se inscreve para ajudar. Quer ajudar outras pessoas? Compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado!